Esse é o pica-pau, está fazendo o trabalho dele no pé de manga Ele é carijó, cabeça amarela e vermelho do lado Está fazendo o trabalho dele ali Aqui é um pé de manga, centenário E o pica-pau pessoal, está fazendo o trabalho dele, não sei se o vídeo vai ficar legal Porque está de conta ao sol Mas, se vale um like, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal, tá bom pessoal Para quem nunca viu um pica-pau de verdade Esse é o pica-pau A câmera do celular é limitada, né? Então, daria para você discernir direitamente a cor dele Ele é carijó, com as costas e a cabeça amarela O lado do rosto dele é vermelhado, perto do bico Está ali fazendo o trabalho dele Então, vai ficar aí registrado, aqui no canal frutífero O pica-pau O pica-pau Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais Nós estamos no Instagram Como canal frutífero Abraço